Música Estamos de facto neste momento a apostar fortemente no envelhecimento ativo e saudável, sendo que o envelhecimento ativo e saudável não começa na altura em que nós de facto nos tornamos velhos. Agora, para usar uma palavra corrente e que não devemos ter medo das palavras, portanto, devemos fazer tudo antes e nós vamos envelhecendo sempre, nós nascemos e começamos a envelhecer. Portanto, quando falamos nesta questão do envelhecimento ativo e saudável, isso tem muito a ver com tudo o que nós fazemos durante a nossa vida, incluindo naquela altura em que nós achamos que somos invulneráveis quase, que é quando se passa a infância e os primeiros anos da adolescência, em que as coisas são todas mais confusas e depois tornamos aquilo que nós chamamos de adultos jovens. Os adultos jovens são invencíveis, portanto, é a altura em que nós achamos que somos eternos, já não temos as maleitas da infância, já não temos a proteção da nossa família, vamos para o mundo e vamos para o mundo cheio de vigor e cheio de força e às vezes, enfim, pouco conscientes, mas faz parte do ser humano e talvez seja bom para a nossa felicidade, de que um dia vamos evoluir invariavelmente, exceto as pessoas que infelizmente têm uma morte de prematura, para sermos idosos. E de facto, esse grupo dos adultos, sem ser, eu não sou a favor da medicalização, mas sou a favor da saúde e de intervenções saudáveis ao longo da vida. Legenda Adriana Zanotto